Boa tarde a todos, com grande alegria que estamos retornando aos trabalhos, este é o momento da Tribuna Livre, onde o vereador, em 12 minutos, pode apresentar um pouquinho do seu trabalho realizado na cidade de Jacareí. E é com muita alegria que nós estamos hoje na 23ª sessão ordinária. Peço aos técnicos que possam já colocar o primeiro slide, por gentileza. Quero aproveitar e já saudar o Ricardo, da ONG Viva Boa Vista, que está aqui hoje presente no nosso plenário. Boa tarde, Ricardo, um beijo para Gladys também. Nesse outro slide, nós tivemos a honra de estar juntamente com o Digara, a Patrícia, a Girlânia, a doutora Rosana, a Bene, do Fundo Social de Solidariedade, no qual o fundo recebeu toda a doação arrecadada na Jacareí Expo Agro, que foi uma festa muito bacana, muito bem organizada, conforme já as pessoas que antecederam, os vereadores que antecederam a minha fala já também comentaram. E tivemos a honra de estar lá no asilo, onde foi armazenado toda esta doação, e foram mais de 24 toneladas arrecadadas de alimento. Então, para a gente foi uma alegria imensa. Pode colocar o próximo slide, onde também está ali o Rodrigo e os senhores Aías, que são os organizadores da Jacareí Expo Agro. O Rodrigo é um jovem, né? Teve seu pai, que também é um dos organizadores da antiga Fapija. E ele, nessa juventude, junto com os irmãos, arregaçaram as mangas e trouxeram essa brilhante festa para o Vale do Paraíba, que é a maior festa do vale. No próximo slide, eu quero falar um pouquinho agora também do nosso momento, tanto no dia que antecede a inauguração, como no dia da inauguração do Bom Prato. E aí estávamos com a Juliana, Celso Florencio, o prefeito Isaías, Sônia e o Dude. Aí também com a vice-presidente da associação Sede Santos, que é lá de Taubaté, do Padre Múcio, que é o Padre Mário Múcio, que é o responsável presidente da OSC, que cuida do Bom Prato. É, se eu não me engano, no quarto Bom Prato que eles estão administrando. Então, tive a honra de conhecê-la. Também o Souza, que é um grande investidor, né? Investiu ali naquele prédio, que é o prédio próprio dele, onde ele está alugando para o Estado instalar o Bom Prato. E, como eu já disse anteriormente, o Bom Prato, esse Bom Prato de Jacarei tem sido exemplo para os próximos Bom Pratos que serão implantados em outras cidades. E fica aí a luta e o agradecimento a todos os vereadores, ao prefeito Isaías, aos vereadores pelas emendas impositivas destinadas, ao prefeito Isaías, por também, incansavelmente, nas tratativas junto ao governo do Estado e também a todos que estão, os deputados que estiveram presentes neste dia e que também intercederam para que o Bom Prato viesse para Jacarei. Isso está alegrando muita gente, saciando a fome de muita gente por apenas um real. Então, como já foi dito também anteriormente, que você que tenha condições, que queira ir lá para experimentar, ok, mas que não seja rotina, né? Que seja uma exceção. Ir para saber que o prato é delicioso, que a comida é deliciosa, que o café da manhã é maravilhoso, mas deixe para as pessoas que têm menos condições de estar com a comida na mesa. Então, a gente faz esse apelo aí a todos os munícipes da nossa cidade. Dando continuidade, também nós recebemos, nós encaminhamos um projeto, eu e o vereador Hernani, para nomear a creche com o nome da Gisele. Nós pedimos que fosse indicada uma creche e o projeto já estava na casa e nós conseguimos que ele fosse aprovado. E a creche lá do Jardim Colônia recebeu o nome da minha amiga, professora Gisele Silva Aguiar, que eu quero mandar um abraço para a mãe dela, a Dadá, que agora, essa semana, estaremos juntos, nutrido em preparação à festa de São João Maria Vianney, ao qual a Gisele também é a compositora do hino de São João Maria Vianney, era salmista, catequista e que faz uma grande falta no meio de nós, porque fazia um trabalho brilhante. E como professora, teve aí, nós tivemos o prazer e a honra de indicá-la para receber e eternizá-la, né, de uma forma muito bacana, colocando o nome de uma creche com o nome dela, que é lá no Colônia. Então, muito obrigada, Maria Tereza, por acatar a minha indicação, juntamente com o vereador Hernani, para essa homenagem à nossa amiga Gisele. No próximo, também, lembrando que essas duas homenageadas foram vítimas da Covid. Então, a gente percebe como a vacina foi importante, como ela é importante, né, para todos nós. E esse ano, a gente, graças a Deus, foram pouquíssimas pessoas. O ano passado foi um ano que, toda sessão, nós tínhamos quatro, cinco nomes falando sobre esse desastre, né, no nosso, no mundo, e especialmente no Brasil, onde algumas pessoas se negaram a trazer a vacina. E a gente, hoje, está comprovada que a vacina fez a diferença e nós temos hoje poucas pessoas ainda sofrendo. Não que você não vá contrair esse vírus, mas ele não será tão agressivo como foi aí, levando a vida da professora Gisele e também da nossa querida Duda. A Duda também foi uma indicação minha, a pedido de vários amigos do partido, porque ela também era do partido PSDB e foi professora. Trabalhamos juntos, foi um, foi todos os dias, né, para agradar as pessoas. Então, Duda, aí no céu, em festa, e esse sorriso permanece aqui para a gente, eternizado por meio da nomeação dessa creche lá no Vila Garcia, que é o bairro onde ela morou. Então, uma homenagem muito bacana. Mais uma vez, obrigada a toda a Secretaria de Educação, em especial a Maria Tereza, por ouvir a nossa voz e atender esse nosso pedido. No próximo slide, outra notícia muito boa. É tão bom quando a gente tem amigos, né? E a gente, quando a gente se envolve na política, a gente quer favorecer também essas pessoas que nos pedem, né? Essas pessoas que nos pedem e que vêm até o nosso gabinete trazer as demandas. Então, Aline, Aline querida, você tem um trabalho maravilhoso no Lago Azul, que dá uma assistência evangelizadora a essas mulheres, aos homens, às crianças, e que abriu meu olhar para que a Secretaria de Esportes pudesse levar uma atividade lá para o Lago Azul. E aí eu recebi a grata notícia, tanto da Secretaria de Esportes como da Aline, dizendo que o professor já está lá, ministrando essa aula de dança para as mulheres do Lago Azul. E eu vou pedir ao técnico, além dessa foto, que já coloque o vídeo que a gente colocou aí, que eles fizeram um videozinho, para mostrar essa ginástica lá no Lago Azul e já de antemão agradecer o olhar da Aline, né? E por ter me usado como instrumento para levar essa ginástica lá no Lago Azul. E também a Secretaria de Esportes, na pessoa do Dori, por ter atendido o nosso pedido. Tem o vídeo? Tem. Aí o pessoal, as mulheres lá, treinando. Bem bacana. Logo, logo essa sala já não vai comportar mais, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todos, viu? Por acreditar no nosso trabalho. E agora, também, no próximo slide, falar desse projeto que a gente vem incentivando em várias comunidades, que é o projeto da Horta, a Horta Comunitária. Nessa ocasião, ali no Parque dos Sinos, a Roseli, esposa do Sérgio, me convidou para ir até lá. Foi eu e o Sasaki. Também foi a Carolina Xavier para dar as instruções. Elas já estão limpando esse terreno há mais de quatro anos. Esse plantio já está a todo vapor e a gente vem, como poder público, para incentivar, levar mudas, levar o que for necessário para que elas deem continuidade. ajudando aí, no caso de uma limpeza pública, que já foi aberto o protocolo e já enviamos a nossa indicação também para a Secretaria de Meio Ambiente, na Diretoria de Limpezas Públicas, com o Machado, para que ajudem elas a limparem outra parte desse terreno, para que mais hortaliças sejam plantadas, outras árvores frutíferas sejam plantadas, porque além da horta também existe o plantio de árvores frutíferas e também mandioca e outros legumes que elas estão plantando lá no Parque dos Sinos. Então, eu quero mandar um abraço para a Maria Alice, para a Fernanda, para a Jéssica, para a Bruna, para a Roseli, para a Dona Val e para o Serjão, que estiveram com a gente lá e a gente pôde nos mostrar toda a horta que eles fizeram com recursos próprios. Eles mesmos foram lá, compraram os materiais e estão limpando e mantendo o local organizado com uma horta maravilhosa. E também levando as crianças para fazer esse lindo trabalho. E a gente entra com o poder público para incentivá-lo e para que fortaleça cada vez mais esse projeto e outras comunidades se inspirem nesses projetos e possam levar e chamem a gente, lógico, né? Para que a gente possa também dar essa força, esse apoio para que essa horta vá adiante. No próximo slide, a gente quer falar novamente aí, é uma convocação. Quero convidar você para participar conosco do Doa Jacareí. Muita gente ainda tem dúvida, mesmo com essa gotinha, mesmo com tudo. Então, a gente resolveu colocar lá em cima, ó. Doa e sangue e doa e vida. É um projeto ao qual a gente tem a honra de trazer para a Jacareí, em parceria com o Hemocentro de São José dos Campos, o deputado Eduardo Cury, que intercedeu também por nós, para que o Hemocentro esteja aqui, já ficou definido, todo o primeiro sábado de cada mês. Fica ali no Laboratório Municipal de Jacareí, ao lado do SIM. É muito fácil. As pessoas, às vezes, falam das senhas, mas as senhas é para a gente controlar o acesso. E, chegando lá, você vai ser muito bem recebido. Receberá uma bolacha, um suquinho, depois tem um lanchinho, pós-doação. Então, vem com a gente fazer parte dessa corrente do bem e salvar vidas. Doa Jacareí nesse próximo sábado, dia 6 de agosto, a partir das 7 horas da manhã. Então, faça parte dessa corrente do bem, doe vida, doe amor e salve vidas. É tão importante isso e a gente tem que estar reforçando a todo momento. E lembrando que as paróquias também receberam esse material, e estão fazendo a divulgação nas igrejas. No próximo slide, falando um pouquinho do nosso gabinete, nós também não paramos durante esse recesso e tivemos os nossos atendimentos, tanto presencial aqui, e também fomos visitar as pessoas em suas residências e em suas comunidades. Conte com o nosso mandato. E, de mãos dadas, somos mais. Obrigado. Obrigado. E aí